A gente vai... Hoje a gente vai explorar coisas da vida Vê o que tem debaixo Bora lá Pra desligar a lanterna A lanterna galera, não Bora lá Estamos aqui na realidade virtual Bora lá Aqui Um lado aqui Ah então tá tudo bem Ih, tem um monte de sapato Uh, viado Então pra nossa aventura a gente tem um Xbox Vamos lá A gente vai mais A gente vai mais Então é a hora de tudo Não tem nada Não tem nada Ih, tem uma máscara Tem uma máscara Tem uma máscara Não era deixar o like Pegamos primeiro Descura os capeta do céu Vai ajudar nas nossas aventuras Já vai ser um personagem de Deus A história Aqui tem o Paraguai Aqui tem os caras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha 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 o espelho dessa dor Olha aí Olha aí Já tinha uma foto Dos peruncas catapimbas É o primeiro catapimba a ser nascido Tem nada aqui Então esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like, ativa o sininho Então até mais, fui! Tchau!